E o novo secretário Jorge Coelho, parabéns aqui à frente, a afirmatura do Pedro de Porto de Jorge Coelho como secretário municipal de aceleração geográfica e feminismo. Nós estamos aqui nessa cerimônia de posse do novo secretário, você foi ouvir a sua descompatibilização, é um nome complicado, o que você leva na bagagem? Foram um ano de trabalho à frente à secretaria de aceleração, turismo e economia. É uma bagagem com muito volume, várias bagagens, foram feitas muitas coisas. A economia é a alma de uma cidade, essa secretaria é importante por isso, porque se a economia de uma cidade vai mal, tudo o resto vai mal, é dali que vem os impostos, a arregadação de impostos. Então é preciso que uma cidade tenha uma economia aquecida, e foi isso que a gente fez. Nós pegamos Maringá, lá em 2016, 17 mil microempreendedores individuais, hoje nós estamos com 45 mil. Parece uma coisinha que é pequenininha, se a gente olhar somente o indivíduo dos meios, uma coisa que parece que não faz muita diferença, mas se você juntar todos os 45 mil, é quase 300 milhões, é mais de 300 milhões de reais que circulam pela economia graças a essas pessoas. O que nós fizemos para sair de 17 mil para 45 mil? Capacitação. Nós percebíamos que o problema desse setor é a falta de conhecimento, a falta de informação. Então nós, junto com o Sebrae, capacitamos essas pessoas. E o resultado foi de 17 para 45 mil pessoas, fazendo com que na economia girasse mais de 300 milhões de reais todo mês. Isso movimenta a economia, dá movimento a esse aquecimento que é o que é preciso fazer para que a economia esteja bem. Muito além disso, a economia criativa e também o nosso foco que nós temos para todos os tamanhos de empresários. O micro, o médio e o grande empresário. Nós temos ações para todos eles. Está lá o setor de TI, com o parque de TI que nós desenvolvemos, muitas obras lá. Enfim, esse setor econômico que é o TI, ele era o sétimo em arrecadação. Com tudo que nós fizemos, sete anos depois, é o terceiro em arrecadação. Ações que movimentam a nossa economia. E o turismo é aquela cerejinha do bolo que a gente tem olhado. A Maringá encantada que este ano recebeu a marca Brasil. Enfim, várias ações que a gente tem feito e que está transformando o Maringá numa cidade com uma economia muito aquecida. Nós somos diferentes do Brasil. O Maringá se descolou dessa crise brasileira. Hoje nós estamos crescendo em arrecadação mais de 10% ao mês. Muito mais do que a China. Aliás, os olhos têm se voltado para Maringá, devido a essa pujança da nossa economia. Então é isso que eu me levo na minha bagagem. Eu contribuí muito para isso, obviamente, com uma equipe maravilhosa, técnica, competente. Então a bagagem vai recheada de muita coisa. Satisfeito com o trabalho, né? Vamos passar a palavra ao novo secretário. Seja bem-vindo à equipe da Prefeitura Municipal. Eu pude acompanhar o seu discurso. O desafio é grande, muitas metas, mas o tempo é curto. Vai dar tempo. Muito trabalho já vem sendo desenvolvido e assumindo hoje. E com essa continuidade desses grandes projetos, muitos deles têm uma continuidade que é além desse ano para a sua conclusão. Porque são projetos de longo prazo. São projetos que eles vêm para beneficiar a nossa cidade. Não só num determinado momento, início, meio e fim, mas que eles perdurem. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada. Desejamos a você sucesso. Com o novo secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Jorge Coelho, Vigiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá.com. Aceleração Econômica e Turismo 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 Aceleração Econômica e Turismo